E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago vocês como seria o Pokémon Supremo. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando galera, se você não viu o vídeo de como seria o Pokémon Unitrix, eu aconselho que você veja esse vídeo primeiro pra depois ver esse aqui do Pokémon Supremo, pra você entender todas as vibes de como seria, como faria esse sentido do Pokémon estar no Unitrix. Então veja lá, vou deixar o link aí no card. E também quero agradecer a todos os créditos ao Zokai, que ele sempre me ajuda em relação ao roteiro de vídeo. Ele tem muita visão aí do universo Geek, do universo Bender, do universo Pokémon. Então é sempre bom agradecer a ele, que ele ajuda demais. E também ao Igor do Omni Hero, que ele também ajudou muito em relação ao roteiro, teve muitas ideias boas aí. Muitas ideias aí que eu vou falar no vídeo foram ideias dele, juntamente com o Zokai. E é claro, falando de Omni Hero, o Igor e a equipe dele fizeram aí o capítulo 4. Então se você não leu ainda, eu vou deixar o link aí na descrição pra você ler o capítulo 4. Se você quiser que eu faça mais vídeos relacionados ao Omni Hero, comenta aí e deixa muito like, beleza? Mas vamos lá. Como é que seria aí o Pokémon Supremo? Primeiramente, vamos pegar um exemplo aqui. O Bender tivesse o Super Omnitrix, o Charmander. O Charmander, ele virava a forma Suprema. Como é que seria? Pro Charmander virar a forma Suprema, ele teria que se adaptar aos milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Com isso, pra se adaptar, ele teria que se fortalecer, ou seja, evoluir. Então, nos milhões de anos teóricos no pior cenário possível, ele teria que passar pra Charmeleon, depois pra Charizard, até chegar na sua forma Suprema nos milhões de anos teóricos no pior cenário possível, entendeu? Porque a forma Suprema é isso, você tem que se adaptar ali, tem que se fortalecer ao máximo até chegar na forma Suprema. É igual ao Fogo Fato. O Fogo Fato, pra virar a forma Suprema, ele tem que se fortalecer, ou seja, ele passa pela forma Desabrochada. É que a gente não vê por causa que é em um flash de segundo. Mas, além de Supremacia, o Fogo Fato, pra virar a forma Suprema, ele passava assim pela forma Desabrochada. Então, em um universo, isso significa que se o Fogo Fato Desabrochado virasse o Fogo Fato Supremo, seria o mesmo, a mesma aparência do Fogo Fato de Supremacia. Com isso, levando em conta que o Fogo Fato Supremo do Fogo Fato de Supremacia é o mesmo Fogo Fato Supremo do Fogo Fato Desabrochado, então o Charmander Supremo é o Charizard Supremo e o Charmander Supremo é o Charizard Supremo, entendeu? Por causa que todos eles fazem parte de uma única linha evolutiva, entendeu? Então, todos eles dariam na mesma forma Suprema. Agora, vamos pegar um Pokémon diferente. Pokémon aqui, ele precisa de uma Thunderstone. Tô falando aí do mascotezinho aí do Pokémon, o Pikachu. No caso, o Pichu Supremo, ele seria o Pikachu Supremo, por causa que faz da mesma linha evolutiva. Só que assim, o Pichu, ele teria que se adaptar ali, por causa que o Pichu, ele evolui por amizade, né? Então, ele teria que se adaptar ali ao pior cenário pra poder evoluir pra Pikachu, aí depois, né, chegar aí no Pikachu Supremo. Só que assim, o Pikachu Supremo, ele teria que se adaptar ali sozinho, entendeu? Não teria negócio assim de treinador, nem nada não. Não teria Thunderstone no pior cenário, então ele não ia se desenvolver pra Raichu Supremo. Provavelmente o Raichu Supremo, ele seria um outro bicho aí, diferente do Pikachu Supremo, entendeu? Ele não seria o mesmo. E falando em negócio de pedra, ó, não confunda. Mega Evolução não é a mesma coisa que forma o Supremo. Mega Evolução é todo aquele negócio de duelo, do treinador com o Pokémon. Aí tem que ter a Mega Pedra, a Pedra-Chave pra poder Mega Evoluir, entendeu? Agora responda ao meu coração, Pedra-Chave. Além da Evolução, Mega Evolução! Não é a mesma coisa que forma o Supremo. Forma Supremo, mais uma vez, galera. É a evolução de milhões e os teóricos. Pior cenário possível, você tem que sofrer um estágio de dor física e psicológica e se superar pra virar forma Supremo. Aí, no caso aí, o Pikachu Supremo, ele só seria a evolução do Pichu e do Pikachu, não do Raichu. O Raichu seria outro bicho. Você entendeu, velho? Entendido isso, agora vamos falar de como seriam os poderes, né? Desses Pokémon Supremo. A gente tem que imaginar, assim, como é que seria um pior cenário possível. Só que é meio difícil de imaginar, por causa que é muito subjetivo. Por exemplo, o Paradoxo, no episódio lá, ele mostra que no futuro, se eles não derrotassem aquele monstro temporal lá, a Terra estaria toda destruída. Aí o Ben pergunta, esse aqui é o pior cenário se a gente não conseguir parar o monstro? Aí o Paradoxo diz, não, isso aqui é o melhor cenário se a gente não conseguir parar o monstro. Então é muito subjetivo e a gente pensa o que é que acontece. Só que a gente sabe que eles têm que se superar. Tipo, o Enormon Sauros Supremo Sapiente, que inclusive é uma criação do Super Omnitrix, só que mesmo assim eles têm ciência, eles têm memórias que eles acreditam, pra eles é real, né? Só que foi o Super Omnitrix que implantou neles. Aí o Enormon Sauros Supremo Sapiente, ele tem uma memória ali de que a mãe dele tentou comer ele antes que ele nascesse. Então ele ficou com aquilo na cabeça, foi um psicológico e físico, parece que ele tem que se virar, entendeu? Entender que se superar ali, tem que distorcer a mão pra criar aquele poder de míssil que ele tem. O Fogo Fato, o Fogo Fato passou de um bicho que era todo mole de planta, pra se endurecer e virar um bicho de madeira petrificada, entendeu? Então é todo negócio de superação. No caso dos Pokémon, eles poderem se superar em relação às fraquezas deles. No caso do Pikachu Supremo, como ele é do tipo elétrico, ele tem desvantagem contra o tipo terrestre, que é imune aos movimentos do tipo elétrico. Então no caso do Pikachu, como todo Pokémon, eles não aprendem só os movimentos que são do tipo dele. O Pikachu não aprende só os movimentos do tipo elétrico. Do Ash, ele tem o ataque rápido, que é um movimento do tipo normal, e o caldo de ferro, que é um movimento do tipo metal. No caso aí da Fama Suprema, ele poderia aprender um tipo que ajudasse lá a superar a fraqueza dele do tipo terrestre, como o tipo água, porque o tipo terrestre leva o super efetivo do tipo água. Então o Pikachu poderia aprender ali um movimento do tipo água, ganhar o tipo água ali pra se adaptar. Acredito eu que os Pokémon Supremo poderiam ganhar o quê? Uns quatro tipos pra ajudar a superar ali as fraquezas dele, ganhar novos ataques ali. Poderiam muito bem aprender novos tipos que surgiriam com os milhões de anos, porque lembrando, são milhões de anos teóricos, então poderiam sim surgir novos tipos aí, uma variação enorme de tipos que eles poderiam desenvolver com o tempo. E uma coisa aqui que eu acho que é bem relacionável a isso de ter outros tipos e tal, seria o Mew, porque o Mew é um Pokémon que tem o DNA de todos os Pokémon. Vamos aí ao Mew Supremo, né? O Mew Supremo, ele teria vários tipos aí, tá ligado? Como ele tem o Transform aí, né? Ele poderia se transformar não só nos Pokémon normais, mas também ele poderia se transformar até mesmo sem Mega Evoluir, sem virar a forma de Gigantamax, ele poderia virar um outro Pokémon que tivesse Mega Evoluído, na forma de Gigantamax, aprender Zimove, entendeu? Tudo pra se adaptar ali ao pior cenário. O Mew Supremo seria muito cabuloso. Ele seria numa pegada ali que é bem parecida com o Humano Supremo. Se você não viu o vídeo do Humano Supremo, clicar aí no card, que o Humano Supremo tem isso de que ele contém aí o DNA de outras espécies, que até quando ele vira o Humano Supremo, ele é uma pegada de Nexus, entendeu? Ele que guarda ali, armazenado nele o DNA das espécies do universo, tá ligado? Então é muito da hora. O Mew seria nessa pegada aí bem semelhante ao Humano Supremo, seria bem da hora. E imaginar aí o Arceu Supremo, galera. O Arceu Supremo teria todos os tipos aí, tá ligado? Porque o bicho é cabulosão da história, né? O maluco é bravo! Agora, isso aí é mais complicado de se imaginar. Eu acho que o Arceu Supremo merecia um vídeo só sobre ele, só que você tem que deixar muito like pra eu fazer, porque eu não sei se eu vou fazer. Só se vocês quiserem mesmo, viu, galera? Deixar muito like aí, comentar. Daniel, faz vídeo do Arceu Supremo que eu faço, beleza, galera? Mas não tem certeza que eu vou fazer, não. Continuando, né, com essa pegada aí de ter outros tipos. No caso, assim, na Fórmula Suprema, a gente pensa que como eles têm que se adaptar pra um cenário de guerra, eles poderiam aprender... Os tipos que os pokémon mais poderiam ganhar seriam o tipo lutador, tipo Dark, ou até mesmo o tipo psíquico, pois eles poderiam ficar mais inteligentes com o tempo. Seriam mais esses tipos que eles poderiam adquirir pra se adaptar ali ao pior cenário. No caso, assim, o tipo psíquico ficar mais inteligente eu associo ao fato de que eles poderiam aprender a desenvolver a fala, a linguagem. Mas a maioria dos pokémon só só falar o nome deles. Agora, no pior cenário possível, como a gente teria aí no universo BN10, né, lembrando, galera, tudo isso aqui seria no universo BN10. Como teria outras espécies que saberiam se comunicar por linguagem, os pokémon na Fórmula Suprema, eles poderiam sim, nos milhões de anos teóricos, no pior cenário possível, poderiam desenvolver também a fala. É igual o besta. O besta é normal, ele tem aquela linguagem vupimânica. Agora, na Fórmula Suprema, ele desenvolveu a linguagem. Os pokémon poderiam ser do mesmo jeito. E ainda nessa superação, a gente pode imaginar, assim, como o pokémon, ele teria que levar a surra de vários tipos diferentes nessa simulação, ele poderia aprender a lidar com todos. Ó, vamos citar um exemplo aqui. O Electabuzz do Poe, no anime, o Jag, né, Electabuzz não, é Electrivire, seu burro! Você é burro, cara? Que loucura! Usou lá um movimento do tipo pedra, né, pra atacar lá no Glasgow do Oeste. Como foi que ele fez? Ele usou o poder elétrico dele pra distorcer o chão e, assim, jogar umas pedras no Glasgow. E nessa mesma linha de raciocínio, um pokémon poderia usar um movimento, só que trocar o tipo desse movimento pra um tipo que se adaptasse mais ao oponente dele. Por exemplo, pegar aqui o Pikachu Supremo, ele estivesse lá lutando contra um pokémon tipo psíquico. Aí ele usava lá um psíquico no Pikachu, e ele, em vez de usar um choque do trovão, ele pudesse mudar o tipo do choque do trovão pra um movimento do tipo venenoso, porque o tipo venenoso, ele é eficaz contra um pokémon psíquico. E aí, em vez dele usar um choque do trovão, usar, sei lá, um choque venenoso pra dar efetiva além, entendeu? Como se todos os tipos, de alguma forma, fossem acessibilizados aos pokémon na forma suprema. Só que, claro, depende do pokémon. Alguns pokémon teriam mais facilidade de acessar tais tipos e outros não. Mas vai depender muito da situação que eles estivessem lá. Mas agora vamos falar aqui da aparência do bichão, né? Dos três aí. Engraçado que eu só peguei os pokémon modinhos, não só os pokémon que é querido ainda Pokémon Company. Você babão de ouro, você puxa saco, ele... Vamos lá, o Pikachu Supremo, a gente vê que ele tem uma aparência aí bem similar ao Pikachu que a gente conhece, o Pikachu convencional, só que com uns vapos diferentes. Várias formas supremas são assim, né? Eles são, parecem com o que a gente conhece, o convencional, só que com alguns detalhezinhos a mais. O Charizard Supremo, que a gente vê que ele tem uma vibe assim mais dragonesca, uma vibe mais draconiana, que isso é associado àquele fato lá, que ele se adaptou ali, então ele teve que ganhar um novo tipo. No caso dele, poderia ser o tipo dragão que ele tem ganhado aí. E o fogo é verde, é igual o fogo fato. O fogo fato tem um fogo normal. Mostra quando virar a forma suprema, ele ganha o fogo azul. No caso do Charizard, ele ganhou aí o fogo verde na sua forma suprema. E o Mew, ele representa muito bem aí o negócio do DNA que eu falei, né? A cauda dele lá toda, o negócio de DNA. Aí tem aí, na ponta, tem o negócio da mega evolução, pra simbolizar aquele negócio que ele poderia também se transformar num pokémon na mega evolução mesmo, sem mega evoluir. E também tem uma produção aí bem alienígena, aí eu achei que ficou bem da hora. Esses aí seriam os pokémons supremos, galera. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês concordam aí com o que eu falei. Como é que vocês imaginam que seria um pokémon supremo na evolução de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!